Palavras-chave que se você quiser aproveitar esses prontos aqui, você pode, né? Por enquanto tá ilimitado, como eu mencionei, por exemplo, seja meu treinador fitness. Ele vai conversar com você, ó, estou aqui pra te ajudar. Fala galera, beleza? Jonathan aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, galera, em primeira mão, trazendo uma novidade aqui a respeito da meta. Não é de hoje que eu falo que a meta iria trazer inteligência artificial pra todas as suas redes, que seria no caso Facebook, Instagram, WhatsApp, até mesmo o Messenger também do Facebook. Essa notícia já foi postada em vários portais, mas agora definitivamente você já consegue entrar no site da meta.ai sem nenhum tipo de VPN, nada, só entrar dentro do site pra poder utilizar. Uma coisa que o pessoal fala, até esses dias comentaram aí no canal, ah, os youtubers primeiro usam as ferramentas pra depois trazer pra gente, né? Isso porque algumas ficaram pagas e tal, e aí a galera acha que a gente usa primeiro pra depois mostrar. Não, é porque às vezes você assistiu o vídeo bem mais pra frente. Eu tô lançando esse vídeo aqui hoje, ó, no dia 18 do 10, estou lançando, né, no outubro, 18 de outubro, e na madrugada aqui, recém aberto essa possibilidade, porque antes não dava pra entrar direto aqui, somente com VPN. E agora você consegue usar diretamente, beleza? Vai dar pra usar no celular. A próxima atualização do WhatsApp, talvez você está assistindo esse vídeo hoje, dá uma olhadinha lá na Play Store, se tá, né, o WhatsApp tem alguma nova atualização, porque se tiver, já vai chegar lá, e é uma espécie de conversa, vai aparecer um contato a mais chamado Meta AI, beleza? E também no Instagram, entre outras redes. E o que vai dar pra fazer nisso aí? Bom, você já consegue desde agora usar na web, né, se você abrir esse link que eu vou te passar aí, você já consegue utilizar, e você vai poder fazer mais de uma coisa, na verdade, né? Mas antes da gente continuar aí, galera, já deixa aquele like, se inscreve no canal se não está inscrito ainda, aqui eu trago sempre novidades, e se puder, raipar também esse vídeo aí pra dar aquela força pra nós. Eu estou fazendo, testando, e vou mostrar pra vocês a melhor maneira de experimentar aqui. Então, galera, antes da gente começar aqui, só queria dizer também que se você chegar aí no site da Meta, você vai cair, né, numa página como essa, e você vai precisar fazer o login ou com o Instagram, ou com o Facebook pra começar, definitivamente. Aí aqui, depois que você fez o login, você vai entrar com sua conta, eu estou com a minha conta aqui. Tem aqui demonstrações aqui do lado esquerdo, tem até um histórico, porque eu já conversei, né, com ela aqui, com a IA da Meta. E aqui eu vou pedir pra ele gerar. Então aqui, ó, imagine uma imagem, né? Ó, aqui já tem várias imagens que o pessoal foi gerando. Então, por exemplo, ele já tem algumas palavras-chave que, se você quiser aproveitar esses prontos aqui, você pode, né, se basear em alguns aqui. Ó, por exemplo, aqui, ó, viajante no tempo, né? Ó, imagine um retrato retroiluminado de uma viagem no tempo, está olhando pro relógio de bolso futurista em frente a uma ruína antiga. Então, tá em português ali a explicação e ele gerou a imagem, tá vendo aí? Um detalhe legal, quando você tá aqui na meta, né, você pode ampliar, ver como é que a imagem ficou. Você pode clicar no botão de salvar, né, ou fechar aqui. E aqui você vai ver que ele tem animar, beleza? Dá pra você animar a imagem. Então, ah, eu quero movimentar essa imagem. Você vem e clica em animar, que ele vai fazer até mesmo um vídeo da imagem. Então, isso aqui é muito legal, né, galera? Porque você, além de criar a imagem, você pode dar movimentos a ela, usando apenas a inteligência artificial da meta. Então, só por isso aqui também, eu já amareci aí mais um like, deixar um comentário também, se você gostou dessa novidade. Mas vamos experimentar mais um pouquinho aqui. Eu vou pedir aqui aquele prompt que eu sempre peço, ó. É, ah, beautiful, tem que estrear aqui, né? Woman em cyberswitch. Vamos colocar em white cyberswitch. Eu testei esses dias com outras cores. É, vamos colocar imagine, né? Imagine e aí a beautiful, se você enviar direto o prompt, ó. Ele não entendeu muito bem, não. Vamos enviar aqui pra ver se ele vai gerar agora. Aí, agora sim. Então, use o comando imagine, né? Como ele imagine era usado muito no Mid Journey, aqui na meta, provavelmente eles estão pedindo também esse comando imagine. Olha aí, ó. A beautiful woman em cyberswitch. No caso, eu coloquei em white cyberswitch, né? Que seria numa roupa cibernética branca, né? Aqui, galera, é claro, a meta provavelmente vai ter alguns detalhes aí sobre, assim, não querer fazer muita coisa de personagem, né? Ó, uma coisa legal, ó. O que você gostaria de alterar? Coloquei no editar. Vamos ver se a gente consegue colocar assim, ó. Quero o cabelo vermelho. Vamos ver se ela vai realmente ter essa função de modificação apenas do prompt. Se tiver, é algo muito legal, né? Então, a gente vai poder ter essas modificações na hora. Olha aí, fez, né? Claro, ele não manteve a consistência da mulher, mas, olha aí, mudou rapidamente, né? Então, por exemplo, se era na sua cabeça um jeito que você queria a imagem, ela não vier com as características que você pediu, você pode ir rapidamente, né? Vou até salvar essa daqui pra usar. E você pode salvar aí a imagem. Lembrando que em todas elas, você consegue dar aquela animação que eu dei, beleza? Então, você pode salvar e animar, ou uma por uma, ou no geral. A outra pergunta também que vão me fazer. É ilimitado, tal? Por enquanto, tá ilimitado. Como eu mencionei lá no início do vídeo, né? Nós estamos em outubro de 2024. No momento, tá ilimitado. Não tem nenhum custo. Você pode usar à vontade. Eles vão deixar isso por um bom tempo. E espero que vocês assistam aí o vídeo o quanto antes. E achem com outra ferramenta aí. A versão de WhatsApp, como eu falei, fique de olho aí nas atualizações do WhatsApp, porque vai aparecer uma conversa com a meta. E você pode fazer isso mesmo que eu fiz aqui, né? Imagine tal coisa. Ele vai gerar a imagem. Assim, animar, anima a imagem. Tem como enviar, né? Compartilhar com as redes sociais, gerar novamente. Tem como também você vir aqui na nova conversa. E se você quiser conversar somente, ó. Por exemplo, seja meu treinador fitness. Ele vai conversar com você, ó. Estou aqui pra te ajudar. Como seu treinador fitness virtual posso oferecer, ó. Qual o seu objetivo principal? Perder peso? Ganhar massa muscular? Por exemplo, lá, eu quero aqui, ó. Ganhar massa muscular. Me passe os melhores exercícios. E aí ele vai conversar com você, passar essa questão do treino. Então, assim, é uma instrução aqui na questão de chat, né? De conversa muito boa. Ele tá aqui com o Lama, né? Que foi desenvolvido aí pela meta por muito tempo. Então, ela é muito boa, essa questão do chat dele, ó. Então, agora você não precisa ficar dependendo só de chat APT, assinando aí planos muito caros. Você tem aí imagem e vídeo pra usar. E eu vou fazer, galera, um guia especial pra essa da meta. E vou deixar de graça na minha plataforma MidiArt Members, que você pode entrar gratuitamente. Só você clicar no link aí na descrição, você vai entrar na minha plataforma. E eu vou deixar aí mais uma aula aqui, né? Já tem algumas aulas gratuitas. Vou deixar uma aula a mais aqui, explicando mais algumas coisas sobre a IA da meta. Pra vocês poderem extrair o melhor dessa ferramenta. Já tem aqui também um PDF com prompts. E pros alunos do curso, vai ter também bastante coisa de eu falando, explicando e trazendo aulas a mais sobre a IA da meta lá dentro do curso, beleza? Então, se você gostou dessa novidade aí, deixa aquele like, se inscreve no canal, se não é inscrito ainda. E eu te aguardo aí pro próximo vídeo, galera, beleza? Lembrando que as conversas suas ficam salvas ali do lado. Quando você quiser consultar de novo, né? Nos três pontinhos aqui você pode excluir também a conversa. Então, use aí e usufrua bastante da IA da meta com essa notícia em primeira mão, beleza? Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Os links estão na descrição do vídeo. Valeu, fui!